Todo problema acabou, vira-lata chegou Todo problema acabou, vira-lata chegou E aí, seus vira-lata! Beleza? Edu na área aí, trazendo um vídeo novo pra vocês Galera, tô com um cenário novo? Não, eu simplesmente vim aqui pra casa de um amigo Gravar uma tag que vocês me pediram E muita gente pediu que eu trouxesse esse cara aqui É ele que me deu! E aí, mano, beleza? É nóis, tamo junto Muita... Muita gente pediu pra que ele... Muita gente me pediu pra que eu trouxesse ele, né? Muita gente aí, tá aqui o comentário da pessoa Mentira uma pessoa só, cinco meses atrás Que eu acabei vendo lá Mas enfim, né? Eu tava devendo esse vídeo, eu tinha aparecido no canal dele aqui Fazendo uma zoeira aqui com ele O que a gente fez mesmo? Foi um responje Faz tanto tempo já que a gente nem... Muito tempo já E pra trazer um vídeo, né? E vocês estavam se perguntando Por que que eu tô com essa garrafa de água aqui na mão? É verdade E aí o objetivo, né? Vocês sabem, coloca um pouco d'água na boca Enche a boca d'água Vai ficar olhando uns vídeos que nenhum A gente viu os vídeos ainda A gente vai pegar uns vídeos aleatórios ali E vai tentar não rir Já tô rindo também Já rindo Já rindo Já rindo Aaaaaaaii Aaaaaaii bora sorai! acelera a muliçoca! oi meu deus do céu! oi meu deus do céu! que garagem do cara velho! saiu! garra nele, tiaque, ele é bom! não ri! por que tu riu dessa porcaria? é que eu me lembro do outro bicho olha um carinha lá que ficou eu tenho vídeo ai eu achei é muito antigo velho um gurizinho genetiano ai ele fica ai meu chuveiro ta doendo ai aparece fracão na entrada olha que legal agora não vou que eu to com a água olha isso olha lá vamos seguir ainda bem que eu só dei aqui logo rodilho tem que mostrar que tu ta puta que farinha pô te ajudo secar humm 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 oi 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 caramba cara por que que eu to ridicho velho? por que que tu ta dizendo? maihone cara ai esses bicho delicadamente ação de bicho, é muito engraçado ai 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 eu faço chão então ai e ai ai já viram duas vezes ai i vou pedir mais água ahhh vai Eu não consegui. Não, velho. Não é fácil, velho. Tá aí, chamou-lhe a cabeça. Rapaz, eu não sei, meu irmão. Arranjo e informa a substituição entre os baixos. Dudu, o que é que você tá vendo, Dudu? Não acredito! Tá pensando em levar isso aqui, ó. Se eu vim aqui. Perguntou. Mais 80 conto. Acho que eu não dei na minha mãe, não, pra levar esse ovo. Olha esse que eu achei. O pique quieto. Mas eu não tô valia, não. Dá 100 reais em ovo. Eu não tô gastando dinheiro nem pra arrumar meu cabelo. Vocês acham que eu vou tá gastando com ovo? Não, não, não. Não, não, não. Olha a boca! Olha a boca! Olha a boca! Olha a boca! Parece que eu achei ela com 125. Eu fico imaginando as tiazinhas lá com 125. Porque as tiazinhas... Não, aí é tipo assim... As tiazinhas assim, 150, 125, né? Parece muito... É uma vila gigante, vai até o outro lado, vai até a limpeza lá. É duas, né? E o moleque fica atrapalhando os brinquedos. As horas não conseguem o brinquedo, não conseguem comprar os brinquedos. Segura essa coisa aí, meninas! Desgraçado! Que surga, vai estalhado! Segura! 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 Beleza! 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 Vem com Deus! O que é que é hoje? Doina sexta-feira? Vem de mim, sexta-feira! Vem de mim, sexta-feira! Que dia que é hoje? Vem de mim, sexta-feira! Vem de mim, sexta-feira! Sá de nome! O que é que é que é? Não me leva! Tô com... O que é que? O cara tá olhando novo ainda O Tiazinho insistente Parece que só tá ligado aqueles bairros de farminho que vem aparentado Ah velho Cara esse sapo tá What the fuck O que o sapo tá fazendo Filha da puta Tá me entorando filha da puta Me ajuda Sapo imuno do caralho Cara o sapo Me tá tolando ao vivo Por que? Ah sacando o sapo Perdeu Por que? Sapo imuno Esse cara joga ló Tem um sapo lá no ló né Daí ele falou Sapo imuno e matou ele Daí ele ficou Dá um grite refininho Agora é o seguinte galera A gente ficou sem olhar pra vocês aí Mas é que tá Passou por um monte de vídeo aqui e nenhum tinha graça E agora é o seguinte Empatou E quem ri Tá fudido Tchau 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 velho Eu fiquei pensando na parte do rap lord Da carinha ali Tu riu primeiro Eu rio de ti Aaaaa Você na garganta Aaaaaa Bom galera Como ele perdeu né Então o meu desafio pra ele Como todo mundo tá fazendo aí no face Não sei o que Virou a febre Tu vai ter que cantar o rap lord Sem cola Só com a base dele Com a base de fundo Exato Só com a base ali E sem erar E erar tu vai ter que sair dele com beca na rua Aaaaaaah 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 E aaaaaaah É assim Ai meu amigo meu amigo Caracara Confistar com o que pega na sua mente Na verdade quanto aquilo que difere nível Caracara compatível Mano passa no canal domingo Aquilo que se fala de portão Tipo da soma que se foda Fala o meu ar Como é que bate coração em cada Passa o meu ar Passe 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 o meu ar E o meu ar E o meu ar Caracara Eu acho que a música mais rápida que eu já decorei foi o Marlindo e a Mulher, do Mamona Assassina, tá ligado? Você foi, agora é a coisa mais importante que eu te encontrei em toda a minha vida. É, é. É, mas só que agora valeu. Galera, esse foi o vídeo com a participação do Manoel, que valeu por me receber aqui. Desculpa a bagunça aqui na tua casa, tá? Galera, o link do canal dele vai estar aí na descrição, vai estar aqui no card, aqui em cima também, e o link do último vídeo que eu participei com ele no canal dele vai estar aí também pra nós. Então é esse, obrigado. Espero que tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima. Um beijo do Edu. Se inscreve no canal e deixa aquele like. Beijo. Fui!